Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto em Maquil ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Porém, hoje é uma quinta-feira e estamos tendo um vídeo aqui e esse vídeo é muito especial para mim, porque é a primeira collab desse canal com uma pessoa maravilhosa, que se você assistiu o meu primeiro vídeo do Fita Amarela, eu mencionei ela dizendo que eu tinha duas inspirações para começar a falar de casos e uma delas era a Joana Pratas e eu estou extremamente honrada porque hoje nossa primeira collab vai ser com ela e não sou eu que vou apresentar o caso para vocês e sim a Joana, pelo menos aqui e no canal dela vai ter um videozinho especial para vocês, onde eu contarei um outro caso diferente que eu nunca falei aqui no canal e que ela nunca falou no canal dela, então vão dar uma checada e também se inscrevam, deixem o seu like lá no canal dela e aqui no canal também e ela é uma youtuber portuguesa, então assim, extremamente chique, mas é melhor ela falar um pouquinho melhor para vocês, então chega já a falar e conheçam Joana Pratas. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal, neste caso no canal da GZL, não é? Porque eu não sou a GZL, caso ainda não tivessem reparado. O meu nome é então Joana Pratas e hoje invadi aqui o canal da GZL, como ela já tinha dito então no início deste vídeo, malta, e estou muito, muito entusiasmada porque hoje venho então aqui falar-vos sobre um caso de crime real mesmo muito interessante, que é então o caso da Bianca Devins. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e como eu disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos um caso de crime real muito interessante, que é então o caso da Bianca Devins. Para quem ainda não me conhece, vou então apresentar muito rapidamente o meu nome é Joana Pratas, como eu já tinha dito atenção no início deste vídeo e eu também tenho um canal de YouTube onde falo então sobre crime real, sendo que tenho duas séries, que é então a série Solved e Unsolved, portanto uma série onde eu falo sobre casos que já foram resolvidos e outra série onde falo sobre casos que nunca foram resolvidos. Falo também sobre tírias de conspiração e também faço alguns vídeos de moda e beleza. Estou muito entusiasmada por estar aqui no canal da GZL porque eu gosto imenso do conteúdo que ela faz e ela é mesmo muito, muito querida e portanto estou muito feliz e espero mesmo que vocês gostem deste vídeo. E se gostarem deste vídeo, não se esqueçam claro de subscrever aqui ao canal da GZL, deixarem o vosso grande gosto e também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E se tiverem curiosidade, malta, passem então pelo meu canal que é Joana Pratas com dois N's e podem então ir lá ver o conteúdo que eu faço e espero muito que vocês gostem e se gostarem não se esqueçam claro de se... de... Embaralhei-me toda agora. Não se esqueçam claro de subscrever. E agora sim vamos então passar ao caso de hoje. A Bianca Devens era então uma rapariga que tinha 17 anos e que vivia com os seus pais em Eureka, em Nova York. A Bianca tinha então terminado o secundário nesta altura e o grande objetivo dela na verdade era tirar um curso em Psicologia no Mauro Valley Community College em Eureka. Segundo a família, a Bianca era uma rapariga muito querida, muito bem disposta e era realmente uma pessoa que gostava mesmo de viver, sabem? No entanto, apesar disto tudo, a Bianca na verdade era uma pessoa que lutava contra a depressão e ansiedade. Sendo que durante a sua adolescência, ela chegou a estar internada num hospital entre 2018 e 2019, só para vocês terem uma noção. E é realmente, em grande parte, devido a esta luta que a Bianca teve então contra a depressão, que ela queria ser então psicóloga, porque ela queria ajudar outras pessoas que pudessem estar a passar pelo mesmo que ela passou durante a sua adolescência. E durante este tempo, não é? Portanto, durante a sua adolescência, a Bianca, tal como várias, várias pessoas, incluindo muitos de nós, acredito, não é? Acabou por realmente encontrar um grande refúgio na internet. Acabando então por criar uma comunidade com quem ela falava imenso. E algo bastante curioso relativamente a este caso é que se vocês pesquisarem alguma coisa na internet em relação à Bianca Devins, vocês vão reparar que a mídia geralmente se refere à Bianca como sendo uma influencer. No entanto, isso não é bem verdade. A Bianca, de facto, era conhecida na internet, mas era mais conhecida nos fóruns e não propriamente noutras redes sociais, como por exemplo o Instagram, o Facebook, tanto que, por exemplo, no Instagram, só para vocês terem uma noção, a Bianca tinha menos de mil subscritores, ou seguidores, neste caso. Portanto, não podia ser considerada exatamente uma influencer, percebem? No entanto, a mídia, quando todo o caso aconteceu, acabou por pegar muito no ponto das redes sociais para os títulos das suas notícias. No Discord, por exemplo, ela tinha uma grande, grande presença e tinha um grupo com cerca de 50 pessoas e algumas delas ela nem sequer conhecia pessoalmente, outras ela conhecia, mas grande parte dessas pessoas ela nem sequer conhecia pessoalmente. E o Discord, para quem não sabe, é uma plataforma em que se fala com várias pessoas em diferentes salas. Eu, pessoalmente, nunca usei o Discord, portanto, o meu conhecimento em relação ao Discord é mesmo muito básico, ok? Mas sim, basicamente é uma plataforma onde podemos ter várias conversas em diferentes salas. O que aconteceu então foi que, em 2019, a Bianca contou à sua mãe que se ia encontrar com um amigo que ela tinha então conhecido online e, na altura, a mãe da Bianca disse-lhe que queria conhecê-lo pessoalmente antes dela ir ter com ele e foi exatamente isso que a Bianca fez. Portanto, a Bianca convidou esse amigo a ir lá à casa para conhecer a sua família e, quando a família da Bianca o conheceu, surpreendentemente eles gostaram bastante dele. Segundo a família da Bianca, este rapaz parecia ser realmente uma boa pessoa e, portanto, a mãe da Bianca não se sentiu preocupada e deixou então a Bianca ir sair com ele. E este amigo da Bianca chamava-se então Brandon Clark. O Brandon tinha então 21 anos na altura e, infelizmente, ele não tinha tido uma infância propriamente fácil. Quando o Brandon era criança ele assistiu a uma situação realmente horrível na sua casa em que, basicamente, o seu pai ameaçou a sua mãe com uma faca ao pescoço. Isto tudo porque o pai do Brandon achava que a sua mulher o estava a trair. E, portanto, só por aqui dá perfeitamente para perceber que o Brandon acabou realmente por desenvolver um certo trauma devido a este episódio que ele assistiu. Mas voltando então um bocadinho aqui atrás, portanto, ao momento em que o Brandon conheceu então a família da Bianca, não é? O Brandon vivia em Bridgeport e no dia em que ele conheceu a mãe da Bianca, eles depois foram então para um parque simplesmente conversar. E foi assim o primeiro encontro deles, eu diria. Não propriamente encontro romântico, mas pronto, um encontro entre amigos. E foi então a partir deste momento que a amizade deles começou realmente a crescer imenso. E como eu já vos tinha dito então anteriormente, a Bianca e o Brandon conheceram-se online, mais especificamente no Instagram e mais tarde começaram então a falar pelo Discord até que se conheceram então pessoalmente como eu já tinha dito. E a partir do momento em que estiveram juntos pessoalmente pela primeira vez, ele começou então a ir ter com a Bianca várias vezes, tanto que a família da Bianca considerava o Brandon como um amigo da família e confiavam mesmo muito, muito nele. E uma coisa realmente muito curiosa em relação a este caso, malta, é que muitas pessoas achavam que a Bianca e o Brandon eram namorados, mas na verdade não era bem assim. Pelo que se consegue perceber, a Bianca basicamente colocou o Brandon na friendzone. E a friendzone, para quem não sabe o que é que é, é basicamente quando vocês conhecem um rapaz ou uma rapariga e automaticamente o colocam naquela zona da amizade. Portanto, é aquela pessoa que vocês dizem mesmo, sim, sim, és muito meu amigo, gosto muito de ti, mas calma lá porque não passa disso. Este basicamente para vos dizer que no fundo a Bianca via o Brandon como um grande amigo, quase como um irmão na verdade. Enquanto que o Brandon, por outro lado, procurava então algo mais do que uma simples amizade com a Bianca. Seja como for, a realidade dos factos é que não se sabe ao certo se eles alguma vez chegaram a ter algum envolvimento romântico, ok? No entanto, a mãe da Bianca diz que ela chegou a falar com a sua filha e que na altura a Bianca lhe disse que se estava apenas a divertir, mas que não queria namorar com o Brandon. E uma informação realmente interessante que eu encontrei relativamente à relação do Brandon com a Bianca, mas que havia a dizer já que eu não sei se é verdade, ok? Porque eu só encontrei isto num sítio, mas achei interessante partilhar convosco na mesma. É que um dos amigos da Bianca contou então que tinha muito receio que na verdade o Brandon tivesse tentado de alguma forma aproveitar-se da Bianca, enquanto eles estavam então sobre o efeito de drogas. E segundo este amigo, o Brandon fornecia realmente drogas à Bianca para conseguir passar mais tempo com ela. Mas mais uma vez, malta, eu não tenho a certeza se esta informação é totalmente verdadeira. Chegamos então ao dia 13 de julho de 2019 e neste dia a Bianca e o Brandon foram então um concerto e na verdade este era o primeiro concerto a que a Bianca ia sem os seus pais e portanto, como seria de esperar, ela estava mesmo muito, muito entusiasmada. Este concerto era então em Queens e era um concerto da cantora canadiana Nicole Dollaganger. E portanto, o Brandon passou então na casa da Bianca nesse dia para a ir buscar e juntos seguiram então para o concerto. E uma coisa muito interessante que aconteceu antes da Bianca ir então com o Brandon ao concerto foi que a Bianca na verdade teve uma conversa com a sua mãe e ela disse à sua mãe que ela ia conhecer um novo amigo naquele concerto. E só para vocês perceberem o quão a mãe e a família no geral da Bianca confiavam no Brandon, a mãe dela na altura disse que não existia qualquer tipo de problema, que não precisava de o conhecer pessoalmente. Porque, se vocês bem se recordam, eu disse-vos que quando a Bianca ia conhecer o Brandon, a mãe da Bianca quis conhecer o Brandon pessoalmente. Portanto, claramente ela estava preocupada, não é? Porque não conhecia o Brandon de lado nenhum. No entanto, desta vez, como a sua filha ia acompanhada com o Brandon ao concerto, ela disse, estás à vontade, podes conhecer essa pessoa porque eu confio no Brandon e, portanto, se acontecer alguma coisa, eu sei perfeitamente que ele te vai proteger. E assim foi, não é? Eles foram então a este concerto e foi então quando eles conheceram o rapaz que a Bianca tinha falado. E este rapaz chamava-se então Alex, que também era uma pessoa bastante ativa no Discord, portanto a Bianca também o tinha conhecido através desta plataforma e, de facto, daquilo que se sabe, a Bianca tinha realmente intenções românticas com o Alex. Tanto que, nessa noite, eles chegaram a beijar-se quando o Brandon não estava com eles. E o que aconteceu a partir deste momento foi que, quando o concerto terminou e o Brandon e a Bianca estavam então a voltar para casa de carro, o Brandon descobriu que a Bianca tinha então beijado o Alex durante o concerto, quando ele não estava perto deles. E, segundo o que se sabe, o Brandon ficou realmente furioso e, basicamente, eles começaram a discutir. Tanto que existe um registro de uma conversa no Discord entre a Bianca e uma amiga em que a Bianca estava então a contar o que tinha acontecido com o Alex e que o seu amigo estava muito chateado quando descobriu. Portanto, ela aqui estava-se a referir ao Brandon. Estava-se a dizer àquela pessoa no Discord que ela e o Alex tinham se beijado e que o amigo dela estava simplesmente furioso. E, enquanto o Brandon estava então a conduzir, ele meteu um Insta Story com uma fotografia da estrada onde escreveu a seguinte frase Lá vem o inferno. Isto é a redenção, certo? E, passado então algum tempo, partilhou outra imagem onde escreveu Desculpa, Bianca. E esta imagem era completamente horrível, malta, porque nesta imagem era possível ver-se, então, o torso cheio de sangue de uma mulher. E, infelizmente, isto só teve tendência para piorar porque, logo a seguir a isto, o Brandon partilhou mais uma fotografia em que se via, então, o pescoço de uma rapariga cortada. Devido ao facto do Brandon estar, então, a partilhar todas estas fotografias online, não apenas no Instagram, ok? Foi, então, por volta das 7h20, que a polícia recebeu imensas, imensas chamadas de pessoas que estavam, então, a dizer que um homem estava a postar fotografias nas redes sociais da sua namorada e que ela estava sem vida. E que, na verdade, para além disto tudo, ele estava, também, a dizer nas redes sociais que ia suicidar-se. E foi, então, quando a polícia foi notificada deste acontecimento que eles aperceberam que a situação era realmente grave e foi, então, nesta altura que a polícia começou à procura deles. Infelizmente, a polícia não estava a ter grande sucesso a encontrar o Brandon e a Bianca. No entanto, passar algum tempo, a polícia recebeu uma chamada e quem estava a ligar, na verdade, era o próprio Brandon. E, felizmente, foi, então, devido a esta chamada que o Brandon fez para a polícia que a polícia conseguiu, finalmente, a localização do Brandon e da Bianca. E, quando a polícia chegou ao local, malta, o impensável realmente aconteceu. Portanto, preparem-se porque isto só tem tendência para piorar. Assim que a polícia chegou, então, ao local, o Brandon começou a esfaquear o seu próprio pescoço enquanto tirava fotos ao mesmo tempo. E não só ele estava a fazer isto tudo, como estava a conseguir tirar fotos e, ao mesmo tempo, estava a colocar as fotografias nas redes sociais. E, portanto, essas fotografias ficaram, obviamente, visíveis nas redes sociais e quem viu estas fotografias diz que, de facto, era possível ver o corpo da Bianca ao lado do Brandon. E, claro, que, tendo em conta este acontecimento, o Brandon foi, então, transferido com urgência para o hospital devido, então, aos ferimentos que ele tinha causado a si mesmo e, mais tarde, foi, então, preso. Claro que não existia a mínima dúvida que o Brandon era culpado pelo homicídio da Bianca e, portanto, inicialmente ele ia ser acusado de homicídio em primeiro grau. No entanto, ele alegou que fez o que fez por amor e que não tinha sido um homicídio premeditado, mas sim um ataque de raiva provocado por ciúmes. Acabando, então, por ser acusado de homicídio em segundo grau. E foi, então, no dia 16 de março de 2021 que o Brandon foi, então, condenado a 25 anos de prisão. E este, então, basicamente o caso de hoje, malta. Relativamente à repercussão que este caso teve, então, nas redes sociais, tanto o Instagram como o Discord e o Facebook tentaram impedir ao máximo a partilha das fotografias do crime, não é? Que tinha acontecido. E foi realmente difícil fazer isto, não é? Porque, como vocês sabem, a internet é todo o mundo e, de facto, as plataformas tiveram muita dificuldade em eliminar estas fotografias mas conseguiram, realmente, apagar todas as contas do Brandon. Este foi, então, o caso que eu vos trouxe hoje e espero muito que vocês tenham gostado. É, sem dúvida alguma, um caso muito triste porque, eu não sei quanto a vocês mas o que mais me irrita neste caso é o facto da família da Bianca confiar tanto no Brandon no sentido em que, realmente, as redes sociais são mesmo muito perigosas e nós, muitas vezes, pensamos que conhecemos as pessoas com quem estamos a falar e, na realidade, não conhecemos de todo. E não existe a mínima dúvida de que o Brandon estava muito iludido em relação à Bianca e é um caso que, realmente, é revoltante, não é? Porque, eu não sei quanto a vocês mas eu penso um bocado na minha adolescência e, quer dizer, eu tive tantas situações como estas, sabem? Situações no sentido em que eu tinha amigos que eu não gostava de uma forma romântica e que, automaticamente, os coloquei na friendzone imaginem o que seria uma dessas pessoas, simplesmente, passar-se e matar-me estou a entender? Portanto, é, realmente, um caso muito revoltante tendo em conta que é uma situação tão comum na adolescência e, eu acho que é isso que é, realmente, muito assustador no caso e, claro, que eu também quero muito saber a vossa opinião portanto, não se esqueçam, claro, de deixar abaixo nos comentários a vossa opinião relativamente a este caso e chegámos, então, ao final deste vídeo, malta espero muito que vocês tenham gostado se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal deixarem o vosso grande gosto e, por fim, também, de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos e é isto, pessoal um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos, então, no meu próximo vídeo Beijinhos!